Salve, salve galera! Estou aqui hoje com o meu brother André Pedro Nós vamos mandar uma música pra vocês hoje De Mateus e Cauã O nome da música é Decide aí É André? Isso mesmo, estamos aqui nesse lugar maravilhoso aqui Que é a Praça do Papa Se gostarem do vídeo, deixem o seu like aí Que é importante pra gente Se inscrevam no canal, apoiam pra gente aí Espero que vocês gostem O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo E em seu limite, se não muda essa postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha malha E eu não tô levando nada, nada que é ser Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar, vai mudar as coisas Isso Eu sou Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vê se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Não, não vai ser não, vem de repente pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vê se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade E eu aqui perdendo tempo Perdendo tempo Se não muda essa postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha malha E eu não tô levando nada, nada que é ser Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Pra depois não se arrepender Não, não vai ser não, não vai ser não, vem de repente pra saudade Decide aí Valeu Vamos lá Toma uma rodadinha lá Contou aquela editada Não Não Isso é comediante Oh Isso é comediante Qual? Não pode E aí Mãe E Mãe 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 Mãe